Música E a comissão aberta e recampos de Nágio Maliana, secretário-geral Frutlin, Maria Alcatira promete que se fosse prioridade para o programa Sira, não se fosse receitas do Estado. Não se fosse dependente do Fundo Minerais, mas o Fundo refere a um menos para o bebê, não se fosse precisar desenvolver o setor produtivo Sira, onde se fosse receitas do Estado. Infraestruturas que se ligam para a produção, produção agrícola, produção ícone, produção na área, produção infraestrutura saída, mas precisa. Nem roto, mas precisa. Para a produção da agricultura, agricultura intensiva, precisa ver o rai. Então, isso tem que ganhar o nosso, e não é o mesmo que é o nosso. Isso, a política é o mesmo que é o nosso. E não é o mesmo que é o nosso, isso é o mesmo que é o nosso. Isso é a busca alternativa para receitas do mais petróleo, lá em Alancelo. Tem que investir em economia de escala. Significa que a agricultura tem que ser intensiva, tem que ganhar a produção boa. Além de não, liderança Troika, Leran Antimor Hateten, Fretilin ia dever no moral, ato Lori Morisdiak Bapovu, no halo de desenvolvimento na Saum. Fretilin, não é compromisso lá, os fom. Lá, os fom. Tamba Lori Morisdiak Bapovu, mas oi, quando Itahou, halo minuto de silencio, e tenei secretário geral do partido, temi, asuvai e manteni que barra que nilnara. nem bem que labela temi roto, Lori Morisdiak Bapovu, também compete com o partido Ramutu Kuranulo, no partido refere retanacento e o Parlamento Nacional, o Cadeira Kuranulo Ressinroa, rodeá a coligação do Partido Democrático, mas bem a coligação da dura também bancada governo, e o Parlamento Nacional Minoriã. No Orçamento Geral do Estado, Tinarinroa Sanulo Ressinrito, nem bem sétimo governo, apresenta para o Parlamento Nacional, suma que a La Passa e o Parlamento, onde acontece a eleição antecipada e a Tinarinroa Sanulo Ressinrito. Resultado, onde a eleição antecipada, Fratelín consegue ocupar a cadeira Rua Nulo Ressinrito, e o mandato quinta legislatura. Agustin da Costa, Felicitas Borges, Xiemen.